Rosângela e Gustavo se conheceram no pedal e pelo menos três vezes na semana vão treinar e fazer trilhas. A gente começa com os treinos às terças, porque no domingo a gente já faz um longão, né? Terça, quinta e às vezes todos os dias. Eu uso a bike para tudo, é meu transporte. E para chegar até essas trilhas, eles passam por rodovias, lugares às vezes perigosos, ou que tem muito que melhorar em relação à estrutura. Tem ciclovia que tem um lugar que o mato toma conta, tem muita sujeira na pista, arriscada a gente cair, sabe? Tem um acidente e a gente fica querendo usar a pista normal e não tem como. Eu sofri acidentes com ônibus, eu sei. Nós ciclistas temos que estar atentos também. Por causa disso que você falou, a necessidade da mudança é grande, mas nós temos que fazer a nossa parte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos cinco anos aconteceram 226 acidentes com bicicletas nas estradas federais. Em 2020 foram 45, 2021, 46. E neste ano, até agora, já aconteceram 18. Entre eles, um ciclista que foi atropelado e morreu na última sexta-feira. Ele estava na GO 070, quando um motorista de aplicativo dormiu ao volante e acertou a vítima, que pedalava no acostamento. Os casos de atropelamento são comuns e quem leva a pior sempre é o ciclista. Se a gente comparar o tamanho de um veículo e a velocidade de um veículo a 120 km por hora com o ciclista, que vai estar andando ali na faixa de 40, 60 km por hora, é muito desproporcional. Então, quando acontece um acidente, o ciclista, infelizmente, quando ele não vem a óbito, ele sai bastante machucado. O fluxo de caminhões na estrada é grande e o risco ao ciclista se torna ainda maior. O tamanho do caminhão é muito grande e tem um outro problema, que é o deslocamento de ar. Então, o próprio deslocamento de ar do caminhão pode afetar o ciclista, que está mesmo no acostamento. Então, o motorista tem que ter a consciência de que tem que afastar um pouco do ciclista, no mínimo um metro e vinte, certo? E o ciclista também tem que ficar muito preocupado com isso. Entre as rodovias que cortam a região metropolitana, existem três ciclovias. Uma que vai até Trindade, a outra até Senador Canedo e esta, que eu estou agora, que leva o ciclista até Bela Vista de Goiás. Aos finais de semana, são as mais movimentadas, até por conta da segurança. O SELEM usa e abusa dos equipamentos de segurança. Vale tudo para minimizar os riscos. Quando tiver pedra, buraco, a gente dá sinal e a gente fica muito atento também com relação a veículo. A gente usa equipamentos de segurança, que é um pisca-alerta atrás, para melhorar a visualização do ciclista. Fazer a parte da gente para que a gente possa poder pedir. E pedir hoje atenção e educação, lembrar disso.